Esse é o assassino mais famoso que foi removido do DBD, porém, além dele, existem outros 3 que foram deletados, cancelados ou reformulados antes de virem para o jogo. Como é o caso do Smasher, que foi removido da versão protótipo do DBD por ser quebrado demais. Mas o que diabos era essa versão protótipo do DBD? Conheçam o Dead by Daylight na sua primeira build. Basicamente, essa é a versão mais rústica do jogo feita na plataforma Unity. E um dos assassinos presentes nessa versão do jogo era o Smasher, que era para ser um dos killers originais. Ele era uma espécie de Juggernaut barra Hulk barra personagens altamente destrutivos no geral, pois o seu poder era de remover obstáculos pelo mapa. Então, de certa forma, esse killer era um dev dentro da partida balanceando o jogo ao vivo. Você derrubou um God Pallet? Eu removi ela. Vai lupar no infinito? O infinito já era. Você colocou a ferenda de The Game? Seria uma pena se eu transformasse esse mapa em Shelter Woods. Pois é, como é de se imaginar, um assassino que remove recursos é um problema de balanceamento imenso. Como os devs deixam bem claros nesse clipe aqui. São os conceitos de KILLER que foram abandonados depois que você desejou ter stayed in? Quando nós prototipamos a original versão do jogo, há nove diferentes KILLERs no jogo. Alguns deles foram amalgamados três em um. O que nunca conseguiu, ou não conseguiu, foi chamado The Smasher. O que poderia destruir o nível inteiro. É tão bom! Bom, foi bom, mas depois que nós jogamos muito tempo, você ficava stealthy e ficava escondendo, e o Smasher ia eliminar o nível. Claro, mas o que você fazia? Não se encaixava bem, mas foi bastante interessante. Nós também tínhamos uma mecânica de clima na Unite Demos, onde você acima de cima, e isso foi divertido, quando o Smasher tirava a plataforma que você estava estando. Você chisel todo o caminho até que tem um pedaço, e aí você põe ela e põe ela e põe ela. E sabe o que eu acho interessante? É que na versão protótipo do game, existiam plataformas onde os sobreviventes poderiam subir para fugir dos KILLERs. E como disseram os devs, o Smasher conseguia remover toda a base dessa plataforma e derrubar o sobrevivente dela, o que seria uma interação única. Porém, após os desenvolvedores perceberem que ele era um problema, o Smasher acabou não sendo trazido dessa versão protótipo para o DBD. E com isso, as plataformas de escalada também não vieram. Será que essas duas coisas estão interligadas, e as plataformas tinham relação direta com o Smasher, ou foi só uma mecânica que foi abandonada com o tempo? Fica aí o questionamento. Agora o próximo KILLERs já foi um pouquinho mais escondido pela Behavior. Tanto que a gente só ficou sabendo dele quando postaram comentários em alguns fóruns da Behavior, alegando que o Dave Richard, um dev do jogo, vazou um novo KILLER chamado Krawler em uma live. A esse ponto, nada se sabia sobre esse assassino. Nem a Nurse, nem o Miles tinham lançado ainda, para você ter uma ideia. Mas, uma coisa hoje em dia nós já sabemos. É que o Dave Richard é igual o Michael para guardar segredo, ou igualzinho ao Tom Holland para guardar um spoiler. Então até que dá para acreditar nesse rumor, mas só tinha um probleminha. A suposta live que ocorreu o vazamento, não estava mais disponível, e quase ninguém viu ela acontecendo. Porém, ao vasculhar o Twitter do Dave, a gente viu que realmente existia uma live nesse mesmo exato dia. E daí nasceu a lenda do assassino Krawler. Ao vasculhar pelas artes do jogo, os players mais curiosos, eles acharam conceitos de KILLERS que vieram para o jogo. E eles também acharam essa belezura aqui. Olha que coisa, você aceitaria um café dessa bela moça? Não, pera, todo mundo presumiu que esse aqui era o Krawler. Mas, para ter certeza, eles tinham que perguntar para o Dr. Matias Cotias, que respondeu de forma gaiata na nona live da B-Review. Can you give us a picture of the Krawler in our final appearance, if there is one? I believe, this is the, when people say the Krawler, they're talking about that character that was visible in our art book. So, there you go. If you look here, you have that character, I think that's the one that people call the Krawler. It's a really cool concept, which is a concept from the swamp, which is a different thing that's something... That's so cool. That's going to be so cool. You're not supposed to say that. It's the image. No, but there are images in the art book that pertain to things that we talked about at some point that we may or may not do. I cannot show you an image of the Krawler in its final form, and if I could, I wouldn't call that character, the Krawler. So bad. Duas coisas importantes a gente descobriu após ver esse clipe. A primeira foi que o mapa da arte conceitual já estava quase pronto. Porém, por algum motivo, ele nunca foi lançado. Fato esse que é confirmado por mineradores de dados que descobriram não só esse, como também outro mapa que formaria um 4 para finalizar o Reino do Pântano. Pois é, pra quem não sabe, geralmente apenas os killers originais têm 4 variações do seu mapa. E aliás, outra coisa importante que o Machiocotei deixou escapar é que se esse killer viesse pro jogo, Krawler não seria o nome dele. E a partir dessas informações, nasceu uma teoria suculenta que apontava que esse assassino não era parecido com a bruxa de Left 4 Dead por acaso. Tanto que supostamente a DLC da Valve era pra ter vindo com ela de killer junto com o Bill de sobrevivente. Sim, pra quem não sabe, o Bill não é um personagem inicial do DBD, mas sim uma parceria com a Valve e a Behavior. Mas tinha apenas uma cláusula nesse contrato, que era o fato de que a Behavior não poderia lucrar com esse conteúdo adicional. E na minha opinião, foi isso que mudou tudo. Supostamente, a bruxa e o Bill viriam como personagens iniciais do jogo, o que já ia dar um upigode no game desde o seu lançamento. Porém, alguma coisa claramente deu errado e eu tenho uma teoria. Pelo que os devs disseram, o Myers já era cotado para ser um dos primeiros assassinos licenciados do jogo. Então, provavelmente, ele recebeu todo o foco para ser lançado o mais rápido possível. Não só por ser uma licença enorme e icônica, mas por também ter a chance de prover um bom lucro para a Behavior. O Machiocotê estava muito magrinho e ele precisava comer também, bicho. E por causa disso, supostamente, as negociações da DLC de Left 4 Dead foram deixadas de lado. E a bruxa acabou vindo como a Reg em dezembro de 2016, logo após o mais. E o coitado do Bill Overbeck só veio em março de 2017, abandonado entre os capítulos da Reg e o do Doctor. Então, até a Behavior esclarecer o que aconteceu, na minha cabeça, a Reg era para ter sido a bruxa de Left 4 Dead. Que teve o seu conceito abandonado e transformado num killer original. Que por mais que você possa desbloquear dentro do jogo, você também pode pagar dinheiro para desbloquear ela. O que numa DLC de Left 4 Dead não seria possível por causa da cláusula da Valve. O que é razoável de entender, porque eles eram uma empresa bem pequenininha. E precisavam justificar o trabalho em dois personagens de uma DLC. Que não daria retorno caso um deles não fosse o original. Eles ganhariam apenas visibilidade. O que eles não precisavam tanto com a adição de mais. E pra finalizar essa loucura de teorias com chave de ouro, nós temos a última evidência. Nos arquivos do jogo, o nome da bruxa, ao invés de Reg, ele está lá como Witch. O que pode parecer não dizer nada. Mas a Reg é um índigo, não uma bruxa. E quem seria a bruxa? Eu gosto dessa teoria. Tem alguns hipotéticos, tem algumas viagenzinhas. Mas as peças se encaixam perfeitamente. E falando em peças, a gente vai precisar manter o mesmo mindset. Para falar do próximo assassino do DBD. Que é tão enigmático quanto o Donnie Darko, Tenet e o meu favorito, Inception. Agora nós vamos falar do assassino que enganou todo mundo. O professor. Em julho de 2016, foram vazados por dataminers três coisas. Uma maçã com espinhos, uma régua e um símbolo de um aluno com chapéu de burro chamado Detenção. Até quem não conhece clichês americanos, conseguiu chegar a uma conclusão que esses itens provavelmente poderiam indicar a vinda de uma DLC baseada em escola. Com o professor possivelmente sendo o killer. Meu sonho é uma collab com o Bully. Já pensou a putaria que seria, bicho? Enfim, após esse vazamento, a comunidade conspirou e conspirou. Mas o tal assassino nunca foi lançado. Por mais de quatro anos, ninguém conseguiu desvendar para que boa parte daqueles itens serviam. Então, depois de muito tempo, o Abheaval vazou mais três itens que seguiam a mesma temática do ensino médio americano. Ou canadense, eu esqueci que o Abheaval é canadense. Mas o que eu achei mais interessante em relação a tudo isso, foi que os vazamentos constavam apenas em arte, sem nenhum outro arquivo que ia justificar a sua existência. O que seria esquisito adicionar apenas a arte no jogo, sem adicionar nenhuma mecânica ou função para tais itens. Então, os criadores de conteúdo Polyester e The King questionaram em duas ocasiões o Machiocotê sobre esses itens e o paradeiro do suposto killer. E na primeira vez que eles perguntaram, ele questionou se eles já foram usados ou não, deixando no ar que talvez o propósito deles já foi cumprido. E um tempo depois, na segunda vez que eles perguntaram a ele, ele já estava cansado da comunidade não ter desvendado esse mistério. E aí eles citam o nome Sarah Robinson, que é a diretora de arte do DBD. E ao pesquisar sobre ela, a gente consegue achar aqueles itens do professor em arquivos PSD. E foi aí que tudo fez sentido. O professor foi nada mais, nada menos do que o maior hoax da história do DBD. A maior cortina de fumaça já feita pelos devs. O que é comprovado pelo comentário de um desenvolvedor no fórum da Behavior. Ele disse assim, Tudo não passava de uma zoeira, é pegadinha garai, mamaram. Palavras dele, não minhas. Mas qual seria o motivo disso? Bem, em julho de 2016, o DBD tinha acabado de lançar. Mas a comunidade já era feroz e cheia de mineradores de dados. Tanto que o tal crawler já tinha era vazado. Então a Behavior poderia estar com medinho da primeira DLC licenciada a vazar. E utilizaram do professor como se fosse um Adam jogando uma pedrinha e fazendo uma distração. Pois é, e funcionou. O Maia chegou e foi uma experiência insana. Bem, o último killer a ser deletado, barra modificado, barra falsificado. Foi o Demogorgon. E da lista, ele foi o único que foi lançado para só depois ser removido. Olha, tiveram muitos rumores da volta dele e até alguns supostos vazamentos. Mas nada dele voltar. Ele virou uma espécie de FNAF 2.0 dentro da comunidade de DBD. Se vai ter um killer licenciado que vai ser lançado, aí voltam rumores de que é um desses dois que vai vir para o jogo. Mas eles nunca vêm. Porém, confia que dessa vez eles vêm. O motivo do Demogorgon ter saído do jogo é bem tedioso. Existiam teorias até interessantes sobre a Netflix remover os seus personagens para que eles ficassem exclusivos do Netflix Game. Porém, a verdade é bem mais insosta do que isso. Basicamente, a empresa de streaming dificilmente renova collabs do seu IP de Stranger Things. Tanto que são vários os jogos que fizeram crossover com eles. Porém, nenhum deles foi renovado e o DBD obviamente não é exceção. Então, quando a Netflix diz para a Behavior que o problema sou eu e não você, é o único caso onde essa frase é realmente verdadeira. Mas o Matiocotê não está nem aí hoje em dia, pois não dependem de apenas algumas licenças. E eu não sei se você viu ainda, mas ele definitivamente não está passando fome. Hoje em dia, o DBD é simplesmente o maior jogo do gênero assimétrico. Tanto que ele já foi copiado por cinco outros games, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.